Hello pessoas, tudo bom? Iniciando mais um vídeo e hoje eu vou mostrar pra vocês todas as minhas comprinhas barra presente de aniversário. Esse vídeo vai ficar um pouco curto porque eu tenho poucas coisas. Eu fiz uma comprinha em um site que eu vou gravar depois do vídeo pra vocês. Eu não quis esperar pra colocar tudo nesse vídeo porque senão ia ficar muito grande. Então eu resolvi dividir em duas partes, eu vou gravar esse e quando as outras compras chegarem, eu vou gravar um vídeo à parte só sobre aquele conteúdo daquelas compras que eu fiz. Então antes de mais nada, já deixe seu like aqui embaixo, se inscreva no canal se você não for inscrito, me siga no Instagram, no TikTok, é tudo mesmo a roupa, eu vou deixar aqui na tela. E agora sim gente, bora pro vídeo. Já vou pegar aqui um dos presentes que eu mais amei, que é essa xícara que eu ganhei da minha mãe de presente de aniversário. Olha que linda que ela é. Ela é cheia de detalhes. Começando já com o fundo. Não sei se vocês vão conseguir ver, mas aqui é branco e aqui tem um fundinho, que é o mesmo fundo aqui da capa do canal. Tem meu nome aqui embaixo, minha foto, o logo do YouTube. Aqui influencer digital, NY, YouTube, meu nome e a data que eu comecei a gravar vídeo aqui pro canal. Detalhe de coração e é rosa aqui por dentro. Gente, eu simplesmente estou obcecada por essa xícara, ela é muito linda e eu amei. Sempre quis receber uma xícara dessa, mas eu nunca tinha falado pra ninguém, porque eu queria que fosse um presente mesmo. Eu amei esse presente, a xícara é linda e é super a minha cara, gente. Eu amei. Outra coisa que eu ganhei da minha mãe, mas quem acompanhou os últimos vídeos já viu, que foi um mule. Na verdade, foi uma troca, gente. Ela tinha me dado um sapato rosa e aí quando eu fui destrocar, porque não serveu nem mim. Aí não tinha o mesmo número, peguei esse mule, que ele tem essas pedras cravadas aqui, gente, que fica lindo nos pés. E mule é o caminho sem volta. Você usa uma vez, já quer usar sempre. Ele é da marca Via Uno. Eu não vou mostrar muito, porque no vlog já apareceu bastante. Tenho aqui agora uma comprinha que eu fiz, é da marca Bon Gourmet. Gente, de verdade, vocês não estão entendendo o quão é fofo isso aqui. É um kit de talheres, olha. Na verdade, são quatro colheres que são de chás, mas eu uso pra misturar um descal com o leite. E se vocês repararem bem os detalhes, olha, esse daqui é um formato diferente da outra. Uma é rosa e a outra já tem as pétalas, tá vendo? Eu achei linda. E aqui embaixo, olha, esses detalhes aqui também, onde pega. Ai, de verdade, eu achei lindo. Ele é nesse tom, ele não cobra, mas também não é bem dourado. Enfim, achei linda. Comprei no mesmo dia, quando a gente foi comprar o suporte pra pôr no banheiro. Eu tô no nojo agora, gente. Vou tomar café com leite com descal. Pega a minha xícara e essas colheres e tô lá tomando. Agora eu vou mostrar pra vocês, gente, um outro presente que foi da Ângela. Ela que tirou a minha sobrancelha. Ela me deu essa lixa para as unhas, olha. Eu acredito que essa daqui seja pra lixar mesmo as unhas e não pra polir elas. Eu tenho uma que é pra polir e a espessura, né, a textura dela é diferente. Essa daqui já é pra lixar porque ela é bem grossinha, bem áspera. E ela também me deu esse creme facial de pepino da Kesla. E ele previne com bate-olheiras, ele acalma, refresca e trata e limpa a pele. Então eu ganhei dela esses dois presentinhos. Gente, comprei finalmente uma capinha pro meu celular. Essa é uma outra comprinha, assim, que eu acertei em cheio. É uma capinha maravilhosa, assim. Eu acho que foi a melhor que eu já usei no meu celular. Ela protege bem os cantinhos também. Ela é original da Samsung. Tem aqui na lateral, olha, os botões. Que esses botões são espetaculares. Ele é ótimo pra você apertar assim, sabe? Tem aquela linha verde, só que os botões não eram tão... Como que eu posso dizer? Tão firme, sabe? Você apertava e às vezes nem clicava no botão. Então essa daqui eu já senti uma grande diferença. E ela tem um tecidinho aqui no fundo. Ela é bem forrada. E preto, né, combina com tudo. E aí é da cor do meu celular, então tá super tranquilo. E agora em diante, gente, basicamente quase tudo que eu vou mostrar pra vocês vai ser produtos de cuidados pessoais, pele, cabelo, corpo. Enfim, só tem uma coisinha aqui que tá meio perdida. Que é esse elástico pra cabelo. Ele é da marca Danides. Paguei R$8,99. E olha só, ele é ótimo porque já tem esse tecido, é grossinho e evita que quebre os fios, sabe? Então pra mim que tô tendo muita quebra no meu cabelo, muita queda também, isso daqui já vai ser um cuidadinho a mais. Que aí eu vou ter com os fios, né? E agora, gente, vamos aqui pra alguns esmaltes. E depois a gente vai com uma sequência de produtos aqui pra cabelo, corpo, enfim. Eu tinha falado pra mim mesma que eu não ia comprar mais esmaltes. Porque eu tô com uma quantidade absurda de esmaltes. Eu nem tô usando mais a quantidade que eu tenho. E aí, meu pai... Na verdade, assim, eu comprei um top coat, mas top coat eu uso em toda esmaltação. Eu estava obcecada pra testar dessa linha aqui da Risqué. É da linha da Emongel. Ele é um top coat e fixador. Eu já tenho um ponto a dizer, a embalagem é maravilhosa. Eu achei ela muito linda. Eu ainda não testei esse top coat, mas quando eu testar eu falo pra vocês. Mas, assim, como já tem esse efeito em geral, eu acredito que eu vou amar ele. E tem um pincel bem grosso, que é ótimo. Porque na hora da aplicação ele não fica marcando o esmalte, né? Então, pra mim, isso é muito importante. E aí, meu pai me deu mais dois ou três esmaltes. Na verdade, eu não sei bem se meu pai me deu esses dois, mas esse... Ou se foi ao contrário. Ou esse daqui eu comprei, não lembro. Mas esse daqui, ele é da Impala. Curtir o próximo. Ele é um rosa, pink, bem fechado. Eu acho que eu vou gostar bastante dele. Teve uma época da minha vida que eu só passava rosa. E tem mais dois da marca Novo Toque. Esse daqui é o Caipirinha cremoso. Eu já tenho esse esmalte, mas ele vai comprar outro. E esse outro, que também é da Novo Toque, é o Réveillon Glitter. Ele é um perolado com glitter, sabe? Eu acho que em Neuart vai ficar legal. Então, eu tinha falado, né? Não ia comprar mais esmalte, já me aparece quatro aqui. Agora eu tenho alguns produtos para cabelo. Tenho esse combo, a linha Matte, da Oboticário, o shampoo e o condicionador. É um dos produtos novos da Oboticário, estava em promoção. E eu já queria testar essa linha Matte. Aproveitei e comprei esse. Ele é de reconstrução. Então, aqui fala que reverte os danos mais profundos desde o primeiro uso. Eu já usei umas quatro ou cinco vezes. Eu não senti no primeiro uso uma mudança significante no meu cabelo. Eu fui sentir diferença mesmo no meu cabelo a partir da segunda aplicação. Aí, a partir da segunda, terceira, quarta, eu já senti que realmente fez diferença. E a embalagem desse produto, gente, é muito linda, olha. Fica até uma estética bonita no banheiro. Eu amei. Outra comprinha para cabelo foi esse daqui, que é o da Adolphe. Fator de nutrição. Quem acompanhou os vlogmas do ano passado, viu que eu comprei esse daqui lá no Paraná. Testei e meu cabelo, gente, ele amou de verdade, assim. Ele ficou perfeito no meu cabelo. Ele hidrata muito se usa o meu cabelo, sabe? Então, assim, acho que é o segundo frasco, o terceiro frasco que eu uso. Porque meu cabelo, ele se adaptou muito bem com esse produto aqui. Esse é o da Adolphe. Mas eu também uso o da Pantene, tem o da Eusebio, que meu cabelo é apaixonado. Então, eu comprei esse. Eu vou intercalando entre eles. Outro produto para cabelo é Desfrizante da Secamura. Tô gostando de usar ele, sabe? Eu sinto que ele dá uma baixada no frizz. Então, aqui fala que ele é anti-vidade, prolonga o liso, tem proteção térmica. E o pH 3.5 a 40. Ele é de amaranto e linhaça. Comprei no mercado, gente. E o legal, que eu gostei bastante, é os detalhes, né? Aqui ele trava. E se você puxar pro lado aqui, ele vai destravar. Toda vez que eu saio do banho, deixo meu cabelo secar um pouquinho, eu passo ele. Pra ver o resultado que ele vai dar no meu cabelo. E eu tenho gostado bastante. Tá quase acabando os produtos. E esse daqui é um dos, assim, que eu estava precisando. Quem me conhece sabe, né? Quem acompanha os vlogs sabe que eu sou obcecada por esfoliação. Eu gosto bastante. Quase todos os Spidey eu faço. Esse daqui, gente, ele é da marca Lisa Esfoliante. Eu tinha o outro que era de carvão. Ele acabou. Foi até pra produtos acabados. E esse daqui, ele é o de argila. Ele fala que ele é um creme esfoliante de tratamento para os pés e pernas. Mas eu vou usar no meu corpo inteiro. E o cheiro dele, gente, ele é diferente do outro, obviamente. Assim, ele não tem um cheiro muito, muito bom. Assim, tem uma fragrância legal, mas não gostei muito dessa fragrância. Mas como é só pra esfoliar, depois acaba enxaguando e o cheiro fica suave, né? Então, eu estava precisando de esfoliante, peguei esse. E eu não gosto de pagar muito caro em alguns produtos que gastam igual água, sabe? Então, gente, eu não gosto de pagar muito caro em um produto porque eu sei que eu vou usar bastante. Ainda mais esfoliante. Então, eu compro no mercado, acho que ele foi em torno de uns 30 reais. Mas eu já vi alguns bem mais carinhos da linha da Boticário, da Natura, 5,50 reais. E, assim, é um fácil acesso, né? Eu vou no mercado, não tenho lá e compro e pronto. Então, eu estou gostando bastante. Esse aqui eu não testei. O outro eu testei, gostei também. E aí, eu comprei novamente da mesma marca. E a espessura dele, gente, olha, ela é bem consistente. A não ser que você empurra muito pra ela sair pra fora. E aí, eu vou testar e depois eu falo pra vocês. Mas agora temos um esfoliante corporal. Eu tenho para os pés, eu tenho para o rosto e agora mais um para o corpo. Falando em corpo, gente, tem bastante produto aqui agora que vai ser específico pro meu corpo. Tem esse sabonete da Dolby, gente. Eu sou obcecada por esse sabonete. Ele é muito cheiroso. Deixa você cheirosa após o banho. E as pessoas ao seu redor sentem. Então, esse sabonete é muito bom. Outro sabonete também é esse aqui. Ele é o íntimo da Nivea. Mas eu vou usar ele pra lavar meu corpo inteiro. O cheiro dele... Voltei, meninas. Precisei fazer uma alteração aí na imagem que tinha dado a memória cheia. Como eu estava falando. Esse produto, ele é muito cheiroso. Ele é da Nivea. E embora ele é um sabonete íntimo, eu vou usar pra tomar banho por inteira com ele. Ele é muito cheiroso. Ele lembra muito umas bonecas que eu tinha da Barbie, sabe? O cheiro era exatamente igual. Não o cheiro inicial. Você cheira bem e espera passar. Aquele cheiro lá no fundo, aquele cheiro mais suave, era o cheiro das minhas bonecas da Barbie. E aí, a minha irmã comprou, testou e eu senti o cheiro. E ela mostrou pra mim o produto e eu quis comprar. Porque me lembra muito a minha infância, gente. De verdade, assim. Boneca da Barbie. Ai, amo de paixão. Comprei mais um hidratante labial. Esse daqui é o da Nivea Original Care. Ele é um azulzinho, gente. E ele é diferente dos outros, sabe? Eu estava falando que ele tem outros olhos essenciais e tudo mais. E realmente, o cheiro dele é diferente. E o gosto dele, sabe? Você sente na boca, assim, ele é diferente. Hidratante labial é outra coisa que eu uso igual água. Porque minha boca é muito seca. Então, eu sempre estou comprando um. Outra coisa, gente, que eu estava, assim, obcecada pra comprar, pra testar, pra ver. Esse produto aqui, que eu acho que a maioria de vocês já deve conhecer. Ele é um desodorante, né? Só que ele é diferente, gente. É um desodorante, mas ele é um pouco diferente. Por quê? Primeiro que ele veio de fora. Ele chegou há pouco tempo no Brasil. Todo mundo já estava querendo testar. E muita gente elogia-la, sabe? É até diferente do jeito que ele abre. Ele embarra. Tem aqui a primeira tampa. Esse suporte que você tira. E aqui é o produto. E, gente, ele é tão cheiroso. Nossa, vocês não têm noção. E aí você roda aqui embaixo e ele vai subindo, olha. Eu vi lá que tinha duas opções. Tinha esse e tinha um outro, que é intransparente. Até onde eu vi, esse daqui era o mais cheiroso, sabe? Até a moça tinha me recomendado esse. E aí eu acabei pegando. Eu paguei em torno de uns 24, 28 reais. Comprei na Drogazil. Esse daqui eu acho que ele é o que as pessoas mais compram, sabe? Tem um outro que é transparente. Mas estou amando. Estou até cheirosa com ele. É só sair do... Gente, essa é a memória desse celular tatíssima. Outro produto, gente, eu ganhei de brinde da Boticário. Ele é um gel redutor... Ele é um gel creme e redutor de rugas. Olha, ele é bem pequenininho. É 10 gramas. Inclusive, vou dar uma dica pra vocês. Na Boticário, gente, quando você faz seu primeiro cadastro lá, você ganha... Eu acho que é um voucher. E aí você pode receber um brinde, sabe? Então é só você cadastrar lá que você ganha. Se você não tiver cadastro, cadastra seu CPF. E aí você vai receber um produto, né? Eu recebi esse. Na verdade, eu fui lá buscar. Eu ainda não testei ele porque eu faço depilação a laser e não pode ter exposição à luz. Então eu resolvi nem usar. Mas está aqui pra quando eu parar de fazer a depilação a laser, eu passar no meu rosto. Mas enfim, fica aí a dica pra vocês. Os dois últimos produtos são novos, tá? Esse daqui é uma água micelar da Neutrodina. Ela é uma água bifásica. Gente, eu já estou usando ela e estou sentindo diferença. Eu não sei se vocês vão conseguir ver. Olha, mas aqui é transparente e aqui ele é tipo um amarelinho. É como se fosse um olhinho, sabe? Porque depois que eu passo ele, eu sinto essa espessura no meu rosto. Então ela é uma água micelar e o meu da Biang acabou. Inclusive também foi pra produtos acabados. E aí eu comprei essa. Tá até o valor aqui, foi R$ 49,50. Eu comprei na farmácia popular, algo assim. E o último produto, gente, a última comprinha que eu fiz foi esse creme hidratante para pele seca e extra seca. Aqui fala que ajuda, hidrata e ajuda a restaurar a pele, a barreira protetora da pele, do rosto e corpo. Com três ceramidas essenciais e ácido hialurônico e não tem perfume. Gente, como o meu rosto tá super seco, embora a minha pele seja oleosa nesses últimos tempos, não sei o que tá acontecendo com o meu corpo inteiro, ele tá super seco. E aí eu peguei esse hidratante mais potente. Eu já estava querendo testar ele. Eu paguei em torno de uns R$ 25 a R$ 30,00 nele. Também foi super baratinho, porque esse irá ver uma marca boa. Embora o produto seja pequeno, eu considerei um valor ok. E aí eu tô testando, eu senti já que dá uma diferença na minha pele. Quando eu passo a mão eu não sinto ela seca, eu sinto ela com aquele produto agindo. Mas assim, em comparação a sentir uma pele seca e a sentir uma pele hidratada, eu prefiro sentir ela hidratada do que seca. Porque, gente, seca não dá, a boca seca, tudo seco, sem condições. Então eu já comprei esse produto pensando nisso. Aqui fala pele seca e extra seca. E minha pele estava bem seca. Já estava se machucando essa parte, tão sensível que estava. Mas é isso, gente. As minhas comprinhas foram essa. Foi mais produtos, né, pra cuidados pessoais. Tem bastante produto aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um grande beijo no coração de vocês. E eu espero vocês também aqui no próximo vídeo. Tchau, tchau.